Salomão Borges Filho, mais conhecido como Loborges, nasceu em Belo Horizonte no dia 10 de janeiro de 1952. Nos anos 60, Loborges se reunia com vários outros jovens de sua idade para conversar, tocar, cantar, falar dos Beatles, da MPB e do Jazz. Aos 18 anos, Loborges já havia raspado a cabeça para servir o exército em Belo Horizonte. Foi Milton Nascimento quem o tirou da esquina de Santa Tereza, onde tocava violão sem parar. Os dois já tinham duas parcerias, Clube da Esquina e para Lennon e McCartney, gravadas no álbum Milton de 1970, quando o compositor, 10 anos mais velho, chegou para Lou, então menor de idade, para convidá-lo para mornar no Rio de Janeiro e dividir um álbum. Após mudanças mensais de apartamento, arrumaram uma casa paradisíaca em Piratininga, Niterói. Lou Borges foi um dos fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros que marcou presença na música popular brasileira nas décadas de 70 e 80. É coautor, junto de Milton Nascimento, do disco Clube da Esquina, de 1972, que se tornaria um marco na música popular brasileira. Entre suas composições mais famosas destacam-se, entre outras, Paisagem da Janela, para Lennon e McCartney, Clube da Esquina nº 2 e Trem Azul. Lô é considerado um dos compositores mais influentes da música brasileira, tendo sido gravado por Tom Jobim, Elis Regina, o próprio Milton Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes, Nenhum de Nós, Ira, 14bis, Skank, Nando Reis e muitos outros. A canção Paisagem da Janela foi regravada em 1995 por Elba Ramalho e em 2000 por Vanessa Rangel. A gravadora Deon reconheceu o poderio de Lou ao ouvir as músicas que ele havia composto, como o Trem Azul, Tudo o que você podia ser e um girassol da cor do seu cabelo. E não pensou duas vezes em lhe propor uma estreia solo. O famoso disco do tênis foi seu primeiro trabalho solo, chamado desse modo por contar da foto de um par de tênis na capa. Quando terminou o disco, saiu do rio e abandonou momentaneamente a carreira. Lou foi de ônibus para Porto Alegre, onde passou 10 dias, e depois de carona em caminhão para Arambepe, na Bahia. Virou hippie, ficou uns meses rodando, até voltar para Belo Horizonte. Voltou a aparecer somente em 78 no álbum duplo Clube da Esquina 2, já sem ser o co-protagonista, como no disco de 72. Em 79, Lou lançou, enfim, o segundo álbum solo, A Via Láctea, com músicas como Equatorial e Vento de Maio. Nas décadas de 80 e 90, a produção do compositor diminuiu. Foram quatro discos ao total. A mudança no ritmo veio quando ele se aproximou dos 50 anos, perto da transição entre 1990 para 2000. Com o sucesso da canção Dois Rios, em 2003, parceria com Samuel Rosa e Inando Reis, lançada pelo grupo mineiro Skunk, Lou começou a dar novamente as caras no mercado. Em 2016, com Samuel Rosa, lançou o CD e DVD ao vivo com o registro da parceria. Em 2018, Alex Turner, da banda Arctic Monkens, citou o compositor mineiro em uma lista com músicas que influenciaram o álbum Tranquility Base Hotel Cassino. Lou é irmão do letrista Márcio Borges. Lou é irmão do letrista Márcio Borges. Lou é irmão do letrista Márcio Borges.